É isso aí, porque esse período aí de 88 até 2000, vamos dizer, era tudo gilete mesmo, aí quando a gente veio 2000 pra MTV, já era aquelas ilhas da Macintosh, aqueles Apple que tinha a maçã na lateral, era caro pra caralho, MTV eu lembro que eu cheguei e eu fiquei de cara, eu falei assim, mano, era lindo, aqueles Apple verdinho e o rosa, era de fora a fora, era só Apple, caralho, Mano, a gente chegou na MTV na época do auge da MTV, os VMBs, assim, impressionantes, cara, eu lembro que a gente ficava triste quando não era convidado, era a melhor festa, eu nunca fui também, eu fui uma vez convidado e eu apresentei, então pra mim, eu fiz o Jô Soado uma vez, porra, eu não vou no VMB, era a melhor festa de São Paulo, e consequentemente eu acho que era a melhor festa do Brasil, era, era, porque o seguinte, essa porra aí do Multishow aí, é mó fuleiro, né mano, esse prêmio do Multishow aí, Multishow, Multishow, prêmio Multishow, eles convocam o que eles querem, os caras do TREP fazendo sucesso pra cacete, eles não põem um cara pra competir, é, não põem, é, porra, não, é, Bota os caras cantando desafinado, é, bem estranho, é, na porra da MTV era um negócio muito absurdo, cara, muito absurdo, era muito legal, era muito absurdo, a MTV era o YouTube da época, né, porra, é, era o YouTube lá, as coisas eram muito testadas lá, tanto que a nossa porta de entrada era um quadro da programação, era uma vinheta da programação chamada Voz MTV, o Falso e o Marco gravaram um recado pro Voz MTV, tinha que ter 30 segundos, ele era o proto YouTube, né, o anterior ao YouTube, porque era uma janela de 30 segundos na programação que entrava audiência, eu lembro dessa porra, lembra que tinha um molequinho falando, meu filho, era um, 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 o pai e o filho nordestinos, ele pegava o filho, meu filho, fala e as manda que você gosta, ele, eu gosto de Niuana, Niuana, é, e era isso, era, era o povo na TV, sim, 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 sacou? Na MTV, a gente, o Falso e o Marco fizeram um recadinho pra mandar pra eles essa parada, mas eles falaram, ó, mas continue assistindo aí que tem uma hora e pouca de material que a gente mandou aí pra vocês assistirem, foi a sacada, porque o quê? O cara que recebeu a fita, viu, ficou assistindo, depois do recado, e aí... Foi chamando a galera. Galera, vem ver o que tem aqui, uns caras imitando porra no chanchada aqui, foi a Priscila, eu acho, do Promo, que a primeira pessoa que viu, que era, foi até a namorada do Adão, cartunista, aí ela foi chamando a galera, falando, vem, vem, porque a gente chegou dentro do departamento mais criativo da MTV, não era a programação o departamento mais criativo, era o Quarto Andal, o Promográficos, que fazia as vinhetas da programação. Entendi, 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 é, os caras daqui, os criativos, era esses caras. Como chegou na mão deles isso? Como que, como que... Essa pessoa, a Priscila, te mandava pelo correio. Ah, mandava pelo correio, é, a audiência tinha um espaço pra audiência, participar da programação. Entendi, vem, não mandava arquivo no e-transfer naquela época, né? Então, era o correiozão, mandava fita. Caralho, velho. Cara, eu me lembro a primeira vez, não é zoeira, eu tava na Jovem Po, eu fiquei boquiaberto, o Marcelo Eduardo falou assim, ô Bonitão, tá chegando uma música da Itália aqui no computador, eu falei, o quê? Cara, eu lembro que passou o dia inteiro pra chegar uma música da Itália pela internet. Mas era aquela internet de escada, né? Mas voltando lá, o videocassete, a fitinha, vocês mandaram... Não, e foi chegando gente de diretorias, né? Do Promo. Aí chegou o diretor do Promo e falou, pô, você é do caralho. Aí chegou o diretor da programação Zico Gomes, aí chegou o André Motovani, que era o presidente da internet. Que porra que tá acontecendo aí? Chegou na mão dele, e ele é um cara de riso frouxo. Repercutiu dentro, né? E ele era um cara de riso frouxo, ele gostava de humor, o Motovani. Gosta? É um cara que, ele, de certa forma, ele, o Jimmy Leroy, foram as pessoas que abriram as portas pra gente na MTV. Porque eles eram diretores e gostaram do conteúdo. Eles bancaram. Então o Jimmy, que era diretor do Promo, ele foi lá pra Petrópolis na primeira vez. 2000, isso? É. 99, em 1999. A gente gravou no final de 99. Foi no final de 99 ou virada de 2000? No final de 99. No final de 99. E vocês...